O relatório com a recomendação de arquivar ou dar continuidade ao processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff deve ser entregue amanhã na comissão que analisa o pedido de impedimento instalada por decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Depois de apresentar o relatório na comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, o relator, deputado Jovair Arantes, deve conceder vista aos deputados. Isso quer dizer que ele deve dar um prazo para eles analisarem o relatório antes da votação. Na segunda-feira, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apresentou a defesa da presidenta Dilma Rousseff. Cardoso afirmou que os vícios desse processo começaram no momento em que o pedido de impedimento foi aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é investigado pela Operação Lava Jato, é réu no Supremo Tribunal Federal e enfrenta um processo no Conselho de Ética do Legislativo. Ilegalidade se discute sempre. Ofensa à Constituição, ela se discute sempre. O fato de alguém ter maioria ou não ter maioria, é uma questão eventual do Parlamento. Agora, com direito não se transige. Houve desvio de poder. Há ilegalidade no processo. Esse processo foi instaurado como vingança. Ele não tem base, é desvio de poder. Figura clássica. Ou seja, peguem qualquer livro de direito administrativo. Vocês verão lá um capítulo chamado Desvio de Poder. Claro. Peguem manuais, peguem monografias. É uma figura clássica que vem do direito francês. Eu nunca posso usar uma competência para me vingar de alguém, para retalhar alguém. Isso ficou evidenciado. A própria imprensa disse isso, documentou isso. Todo mundo soube. É notório. O ministro José Eduardo Cardoso disse acreditar que a comissão vai acatar o pedido da defesa e arquivar a representação contra a presidenta, que nas palavras dele é um processo viciado e que não se sustenta. Não há base nenhuma para esse impeachment. O processo é ilegal, não há justa causa, não há crime de responsabilidade, não há atentado à Constituição, não há nada. O que se usa é um discurso retórico que evidentemente qualifica uma ruptura com o Estado Democrático de Direito caso eventualmente venha a se consumar um impeachment. O ministro José Eduardo Cardoso criticou ainda a diferença de tratamento na Câmara dos Deputados entre o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff e o processo que pode levar à cassação do mandato do presidente da Casa, Eduardo Cunha. A presidenta Dilma Rousseff foi notificada do processo contra ela no dia 17 de março. A partir daí, começou a contar o prazo que ela tinha para apresentar a defesa aqui na Câmara. Esse prazo não é contado em dias, mas em sessões da Câmara que são marcadas pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha. O deputado convocou sessões inclusive para sextas-feiras, dia em que normalmente os deputados não se reúnem. Com isso, o processo contra a presidenta pode estar concluído em aproximadamente um mês a partir da notificação. Já a representação contra Eduardo Cunha foi apresentada no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados no dia 13 de outubro do ano passado, portanto, há quase seis meses atrás. E hoje, o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, disse que o governo está discutindo com partidos aliados uma nova repactuação. O que eu acho positivo é que esses partidos estão discutindo a nova repactuação, a nova coalizão partidária e tudo o que for necessário para fazermos essa repactuação. Porque eu estou preocupado é o compós as condições de governabilidade. Portanto, estou seguro que esse está sendo o caminho, é o melhor, é o mais republicano, é o mais correto. E quem conhece a presidenta sabe que ela não vai fazer barganha nenhuma para arrumar voto aqui. Nós temos que atuar e estamos atuando de forma republicana, discutindo os espaços dos partidos. Isso é a República Brasileira. Portanto, não estamos fazendo nada que não seja dentro do republicanismo brasileiro. E a entrega do relatório do deputado Jovair Arantes na comissão que analisa o pedido de impedimento está marcada para amanhã, às duas horas da tarde. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Boa noite.